Não, eu queria um debate com o professor sobre arrebatamento, mas não vai dar... Não, 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 não... Não, vai lá. Só a pergunta. Não, com você não. Calma, Cristina. Agora vamos debater sobre arrebatamento agora. Vamos a mais uma hora de live. Vamos debater sobre arrebatamento. É isso que eu estava esperando. Eu só queria uma pergunta. Cristina, o canal é meu, meu filho. Agora a gente vai debater sobre arrebatamento. Agora fica em paz. Vamos começar agora. Vamos lá. Gente, agora vou fazer um debate aqui com o Cristina a respeito disso, sobre arrebatamento. Agora, senhores, acompanhem o debate. Vamos lá, Cristina. Vamos ficar pertinho aqui. Pronto, meu filho. Fique à vontade. Vou colocar aqui para ficar mais fácil. Você faz as suas colocações pontualmente. Se for pegar no queixo trabalha com texto, precisar de outro texto, aí esgota-se aquele texto e a gente parte com outro texto. Pode ser? Se for pegar no queixo trabalha com texto, precisar de outro texto, aí esgota-se aquele texto e a gente parte com outro texto. Pode ser? Para não dar barulho? Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Beleza. Vamos lá. Você, então, vai fundamentar que o arrebatamento vai existir. É isso? Isso. Beleza. Com base em quê? Vamos lá. Professor, é assim, o problema é o seguinte. Eu não... Pode fazer um debate, tem que se preparar, certo? Você concorda comigo? Você é professor, você sabe disso. Eu não me preparei. Mas aí a gente pode iniciar e a gente pode marcar um que é o meu organismo melhor. Eu quero debater para ganhar. Quero debater para ganhar. Quero debater para ganhar. Não somente para ficar igual o Daniel aí, né? Mas perdi de quem segue em tiroteio, né? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Me escuta agora. Se você vier num debate comigo nessa intenção de ganhar, então você não vai conseguir debater comigo. Porque não se ganha aqui no debate. Porque é a área de humanos. Você vai colocar uma probabilidade. Ganhar ninguém ganha. Existem probabilidades melhores, tá? Mas vai lá. Certo, certo. Não, não. Então, eu quero só fazer uma pergunta para você. Você disse que não crê no arrebatamento. Paseado em que você fala isso? Paseado em que, né? Tá. Eu vou ler o texto para você aqui. Aí eu vou fazer a leitura. Você responde. Aí eu respondo. Tá, aí a gente... Isso. Pode ser. Ok. Vamos lá, então. Vamos colocar um primeiro texto aqui sobre arrebatamento. Deixa eu compartilhar o meu texto aqui para você. Vamos trabalhar a primeira de Coríntios, capítulo 15. Abre a sua Bíblia, por favor. Primeiro de Coríntios, capítulo 15. 15? Isso. 15 e 51. Leia para mim, por favor. Primeiro Coríntios. Vou abrir aqui. Espera aí. Ou eu pego o texto salone. Não, vou para o texto salone, licença. Pode ser. Pega o primeiro texto salone, capítulo 4. Vamos mudar o texto, vai. 4 e 16. Isso. Isso. 16, 17, 16. Pode ser os 13 aí, né? É, 13. Vamos por 13, por contexto, para facilitar? Vai lá. 13. Isso. Para me ler? É. Lê a versículo por versículo. Do 13 até o 16? É. Vamos ler versículo por versículo, tá? Para as pessoas entenderem. Vai lá. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes, acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Ok. O que Paulo está querendo dizer aí, nesse versículo, daquilo que ele dirá, que é os versículos posteriores, aí nós chamamos que ele está abrindo uma segmentação, está uma pericôpia aí. Qual o problema que Paulo estava encontrando aí nesse versículo 13? A ignorância dos irmãos. Por conta do quê? Do, do, acerca dos que dormem, dos que já morrer, que têm morrido. Isso, ok. Então, Paulo está enfrentando um problema, para a igreja de Tessalônica, pessoas estavam morrendo e as pessoas estavam se entristecendo. E aí ele fala, não, mas existe uma esperança, aqueles que estão morrendo, existe uma esperança. Então, essas pessoas são ignorantes, mas dão se entristeça, que é uma coisa comum. Ok. Próximo versículo. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que Jesus dorme, Deus os tomará, tornará a trazer com ele. Ok. Paulo, no versículo 14, está lidando com a questão de fato ou com a questão de crença? Fato. Fato. Ah, tem a palavra fato aí ou tem a palavra crer aí? É, verbo crer, né? Cremos. Ah, ok. Então, não é fato, é uma crença, porque Paulo está dizendo, porque se cremos, ó, porque esse C, você lembra o que é esse C, você lembra o que é o C aí no português? Sim. Ok. Paulo está dizendo assim, se cremos. Sim, se cremos, se cremos. É uma condição, né? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou e ressuscitou dos mortos, assim também, aos que em Jesus dorme, que é a figura de linguagem, ou morreram, né? Deus os tornará a trazer com ele. Até aqui, tudo bem? Ok. Sim. Então, veja bem. Jesus, Paulo está colocando, que se a pessoa creu que Jesus morreu e ressuscitou, então há lógica de Paulo. Logo, então, aqueles que morreram serão ressuscitados. Isso é um ato de crença. Ok. Próximo versículo, por favor. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Agora vem uma perguntinha aí, Cristina. Essa expressão, Paulo dizendo, dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor. Deixa eu compartilhar o meu esboço aqui, só para você entender essa expressão aí, tá? Vamos lá. A expressão tuto ga, remin, legomen, em logo, quiriu, isto, pois, o dizemos pela palavra do Senhor, o demonstrativo tuto, tá? Que é o pronome demonstrativo, que é esse isto aqui, refere-se à declaração imediatamente seguinte, introduzida por rote, que é a conjunção coordenativa que. A expressão, a palavra do Senhor, pode se referir, segundo alguns estudiosos, uma declaração do Jesus histórico, proferida por tradição da igreja, ou a uma declaração profética. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós procuramos essa referência que Paulo coloca aqui, nós não encontraremos. Então, eu tenho que entrar em duas questões. Ou uma questão de uma tradição, uma declaração profética, que isso não foi canonizado, tá? Mas, continua a leitura. Que nós... Peraí. Pois não. Como é que é? Não foi o quê? Não foi canonizado? Não. Ou alguma expressão que não está canonizado. Qual a expressão que ele vai colocar aqui? Como seria a palavra do Senhor? Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Jesus ensinou sobre isso? Que na vinda dele, os vivos não precederiam os que tivessem mortos, já? O ensino de Jesus sobre arrebatamento não é necessariamente o mesmo do apóstolo Paulo, no sentido das mesmas palavras. Não é? Não é as mesmas palavras. Mas, Jesus falou sobre arrebatamento. Ele falou de outra forma, mas até de forma mais específica. Então, você entendeu a minha pergunta, Cristina? Você entendeu a minha pergunta? Repede. Vamos lá. Eu vou ler o versículo de novo. Diz assim. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor. Paulo vai colocar que Jesus ensinou isso aqui. Que Jesus falou isso aqui. O que Jesus falou ou ensinou? Olha o restante do versículo. O versículo 15, tá? Que nós... Aí está se englobando, mas sigam os vivos. Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que Paulo está dizendo? Que Jesus ensinou que, na vinda dele, as pessoas teriam corpo transformados, mas antes de serem transformados, primeiro ele iria ressuscitar os mortos, para depois transformar os corpos dos vivos. É isso que eu te perguntei. Paulo está dizendo que Jesus ensinou isso. Aí eu perguntei. Jesus ensinou isso? Sim. Aonde? Ele não ensinou, como eu te falei também, ele não ensinou com as mesmas palavras. Por exemplo, ele fala que ainda... Aqueles que creem nele, ainda que esteja morto, viverá. Ele está falando de vida eterna. Certo? Ele falou isso antes da ressurreição de Lázaro. Aqueles que estão mortos, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso é ensino sobre vida eterna. Que é o mesmo sentido aqui do apóstolo Paulo. Não, não é o mesmo sentido, não. Sabe por que ele é o mesmo sentido? Que Paulo está colocando que primeiro ele vai transformar os corpos dos mortos e dos vivos. Dos vivos, duas pessoas. Por isso que eu estou te falando. Não é as mesmas palavras. Paulo não tem como ensinar a mesma coisa que Jesus ensinou. A mesma coisa, a mesma palavra, os mesmos termos. É isso que eu te expliquei, Cristina. Eu vou ler meu comentário de novo, se ele não prestou atenção. Vou novamente compartilhar para você entender. Vamos lá. Paulo, dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor. Dois pontos. O quê? O que Jesus falou? Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Vou ler o meu esboço novamente, se não prestou atenção. A expressão, tuto gar, que mim, levo, me, em logo, querio, pela palavra do Senhor, o demonstrativo tuto, que é isto aqui no português, ou aqui no grego, tuto, refere-se à declaração imediatamente seguinte, introduzida por Rote, a expressão, a palavra do Senhor, essa expressão aqui, pela palavra do Senhor, pode se referir, segundo alguns estudiosos, uma declaração do Jesus histórico, proferida por tradição da igreja, ou a uma declaração profética. Ou seja, não está escrito isso na Bíblia, tá? É isso que eu expliquei, que você não ouviu, entendeu agora? Mas, ok. Ô, Leonardo Luca, eu estou agora em debate, meu filho, não tem como te colocar na sala, tá? Ficou claro pra você a respeito desse versículo? Ou não? Ok? Ok. Ficou. Próximo versículo, leia pra mim, por favor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com tromento de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É, ok. E vamos novamente lá? Né, novamente, por favor. Porque... O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com a voz de arcanjo, com a voz de arcanjo e com tromento de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Ok, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Da onde Paulo tirou que no ato da vinda de Jesus, ecoaria a voz do arcanjo e ressoado a tromenta de Deus? Da onde ele tirou isso? Revelação, 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 revelação. Revelação? Isso, revelação. E se acha que é o... Professor, espera. Paulo escreveu treze cartas, certo? Todas as treze cartas que ele escreveu, ele foi escrita... A Bíblia diz que toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Os autores são inspirados pelo Espírito Santo. Mas tem que toda a Bíblia... Cristina, vamos por partes. Agora vamos por partes. Você está saindo do texto, vamos lá. Você já estava de inspiração. Eu falei... Não, você está falando sobre... Lembra que eu falei? Agora nós já estamos mudando. Vamos lá. Deixa eu lhe fazer a pergunta. Onde está escrito que toda a Bíblia, do jeito que você falou, foi inspirada pelo Espírito Santo? Está onde? Toda a escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Você sabe? Existe esse texto? Ah. A escritura sim, mas não a Bíblia toda. A escritura é a Bíblia. A escritura é a Bíblia. A escritura é a Bíblia. Ah, é a Bíblia? Quando o Paulo está escrevendo esse texto aí, o Apocalipse não existia escrito? Não. 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 Ah, então como você pode colocar que toda a Bíblia foi inspirada, o Apocalipse nem existia escrito, então? Não, mas isso tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver. Não, ué. Que palavra é essa? Não, Cristina. Não. Ué. Volta para o arrematamento que é melhor, porque você vai se perder e vai ser pior. Me escute. Me escute. Sabe o que você está fazendo? Vou explicar. O que você está fazendo? É, Cristina. Todas as pessoas que não têm fundamento para dizer uma privabilidade melhor do que a minha, saem pela tangente que é o que você está fazendo. Agora você já está falando de inspiração da Bíblia. Não, beleza. Mas você já falou que toda a Bíblia é inspirada. Olha o que eu estou dizendo. Vamos voltar lá. Você já analisou a linguagem apelativa da revelação. Sabe a linguagem apelativa? É fundamento. Não é revelação, amigo. Por quê? Por quê? É isso que eu estou te explicando. Por que você não consegue me explicar de onde Paulo tirou? Olha só. Olha o que Paulo está ensinando. Vamos lá. Eu te expliquei, professor. Revelação. Vamos lá. Revelação não existe. Vamos lá. Vou te explicar. Paulo está ensinando. Paulo está ensinando. Aí, pere aí. Agora... Não, não, não. Deixa eu falar agora. Pere aí. Ah, vá lá. Aí você continua. Você falou que revelação não existe. Não, não existe. Como você... Natália. Como você gosta de falar o termo... Isso é uma crença sua... Aí eu volto essa palavra para você. Isso é uma crença sua. Certo? A revelação existe. Você sabe a história da Bíblia, como é que ela foi escrita, né? 1600 anos, 40 autores. E eles escreveram coisas que não conhecia e bate tudo direitinho, sem erro de nada. Principalmente as profissionais. Sem erro de nada. Sem erro de nada. Não tem erro. Não. Jesus amado. Tá bom. Pode ter erro do homem, da tradução, da linguagem, do idioma. Mas a Bíblia não tem erro. Então, me apresente qual a Bíblia sem erro. Me apresente que eu não conheço a Bíblia sem erro. Você tem uma aí? A Bíblia sem erro? De tradução, sim. Pode ser que tem. Não, me dê a Bíblia sem erro. Então, eu quero a Bíblia sem erro. Como você vai me falar da Bíblia sem erro? Cadê ela? O original não tem erro. E cadê o original? Me dê o original? Tá. A original não existe. Mas só que você... Não, não, não. Para aí. Eu não estou dizendo... Eu não estou dizendo... Que nós temos que buscar no original e não encontrar nenhum erro lá. Não tem. Mas a Bíblia, a Bíblia, a palavra, como palavra de Deus, não contém erro. Mas o ser humano é sujeito a erro. O ser humano. Você está confundindo o ser humano que traduziu, que interpreta ela com as próprias palavras do próprio Deus. Não, mas vamos voltar para o abatamento. Vamos voltar para o abatamento. Não, deixa eu concluir o meu raciocínio. Você não falou agora. Eu vou concluir. É assim, Cristina. Quando você falar... Você saiu do assunto, né? Agora eu vou falar do seu assunto e depois retomo novamente lá. Não existe o original. Tá. Quando você fala... Agora deixa eu falar. Eu lhe ouvi, agora você me escuta, tá? Não existe o original. Isso é maluquice. Isso é loucura. Isso é doideira. A não ser que você me prove. Ele não vai me provar porque não existe. Então, eu falei. Eu falo por fundamento. Você está usando uma X. Me crença aí. Eu não debato com isso. Porque aí crença não. Porque para mim não resolve nada. É fundamental. Existe o original? Não. Se você falar que existe, você tem que me provar. Não tem como provar. Existem cópias, das cópias, das cópias e das cópias e mais cópias. Isso eu te provo pelos cópias. Se na ética vaticana, ali, você tem o cópias que você quiser. Isso não é original. São cópias. Não pode. Não pode. Eu posso terminar de falar? Eu lhe ouvi. Você pode me ouvir? Senão, eu vou ter que cortar o seu ar. Depois as pessoas declaram. Ó, professor, então. Eu ouvi. Agora você me escuta. E as cópias, elas não são entre si. Por que não são entre si? Porque não existe o original. Se houvesse um original, as cópias seriam originais do original. Seriam as cópias originais daqui. Mas não existe. Agora, voltemos para o arrebatamento novamente. Responde a minha pergunta aí, Cristina, que eu lhe fiz, você não respondeu. Da onde Paulo tirou a informação que na vinda de Jesus, eu quero por fundamento, tá? Não quero nada por revelação. Que na vinda de Jesus, teria a voz de acanjo e trombeta de Deus. Em outras palavras, onde está escrito nos evangelhos, que Jesus falou que na vinda dele, existiria a voz dos acanjos e a trombeta de Deus. Da onde? Onde Jesus ensinou isso para que Paulo obtivesse esse ensino? Da onde? Professor, veja bem. Da forma que você quer entender a Bíblia, da sua forma, fica complicado. Primeiro, se você não crê... É, se você não crê em revelação do Espírito Santo, como é que você vai crer na Bíblia? Aí fica complicado. A Bíblia não foi revelada pelo Espírito Santo. Ah, tá. E aí já é o que você acha. Cristina, faz um papo para mim. Cristina, faz um papo para mim. Como você me perguntar, explica a fé. A fé tem explicação? Sobrenatural. Vamos lá. Vamos lá. Não existe sobrenatural. Vamos lá. Ô, Cristina, vamos voltar à temática. Vamos voltar à temática de arrebatamento? Eu vou lhe perguntar novamente, não sabe pela atenção, você vai estar dando inspiração, e aí vai ser outro tema. Por isso que eu falo, você quer debater comigo? Eu quero debater arrebatamento. Então você tem que provar arrebatamento aqui de Paulo, que são licenças. E não falar de inspiração. Vou lhe perguntar novamente. Onde foi que Jesus ensinou, Paulo dizendo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, quer saber onde Jesus ensinou isso? Jesus ensinou isso. Tá, eu vou. Com voz de arrebatamento, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo. Preste atenção no que Paulo está dizendo. Os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Ok. Eu vou te responder de uma maneira muito fácil. Certo? Muito simples. Agora, se você não quiser acreditar, aí é... O problema é seu. Certo? Eu tenho aqui vários textos. Certo? Você falou que não tem revelação, então vamos lá. Eu poderia ler aqui vários, mas eu vou ler poucos aqui. João capítulo 12, versículo 41. Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. Isaías não conversou com Jesus, não andou com Jesus, não o conheceu, certo? Pessoalmente. Mas teve revelação sobre ele. Eu acho, professor, que o seu problema maior em relação à Bíblia é esse. Você não crê no sobrenatural de Deus, nas coisas de Deus, da forma que ele... Ô, Cristina, novamente, Cristina. Você não pode compreender. Vou cortar o Cristina aqui. O Cristina não entendeu. Já entrou o adiome. Agora, pessoal, Cristina, não é a gente não está discutindo o que eu creio que deixa de crer. É a análise de texto, filho. Tá? A análise de texto. Aí você está falando do meu lado, pessoal? Tá? Esquece esse linguajar. Tá bom? A gente vai debater o texto. Ah, pessoal, porque o senhor não crê. Tá vendo? Você está levando um lado, pessoal. Então, para quem quer debater comigo, tem que debater o assunto, não a pessoa. Aqui não estou questionando a sua formação. Estou. Em algum momento eu falei, você tem formação, Cristina? Você conhece grego, Cristina? Você conhece hebraico, Cristina? Poderia, porque eu estou perdendo meu tempo com uma pessoa leiga como você sobre isso. Está entendendo agora? E eu estou aqui, de toda forma, educadamente com você, ouvindo o seu achismo, sua fé e sua crença. E até o primeiro momento eu não desrespeitei você. Então, vamos se ater. Se você não tiver o argumento, se você quiser correr novamente, já foi para João XII. Está vendo o que eu falei para você? Aí eu vou ter que pegar João XII porque você já me ofendeu. Não, professor, porque João XII é uma revelação, aí eu vou pegar o contexto e vou te provar que não. Aí a gente vai sair do assunto do arrebatamento e vai entrar em João XII. É assim que você procura debater com as pessoas, rodando para lá e para cá? É isso que eu quero que você se pautasse. Você quer debater comigo arrebatamento ou inspiração? O que você quer? Ou revelação? O que você quer debater comigo? Fala, meu filho, para me entender. Vai lá. Olha, professor, mas eu li uma dúvida que você perguntou onde é que estava escrito sobre revelação na Bíblia. E está cheio de texto. Tá, vamos falar de revelação. Vai lá, me dá o João XII. Vamos lá. Vamos para a mão que sai de arrebatamento para revelação. Vamos lá. João XII o quê? 12 e 41. Ok. Então, agora me espera que eu vou pegar o texto. Agora vamos falar sobre... Agora o debate é revelação, tá? Vamos lá. Não, não é revelação. Não, vamos lá. A Bíblia, ela é contexto. Isso, vamos para o contexto. Vamos lá. João XII, 41, diz assim. João XII, 41. Isaías disse... Vamos lá. Segure os olhos. Versículo 40. Não, versículo 39. Vamos pegar o contexto. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessaram por causa dos fariseus para não serem expulsos da sinagúria. Ok. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta, Cristina. João XII, 41. O contexto aqui é Isaías. Qual o capítulo de Isaías que está essa expressão aí para nós entendermos o contexto de Isaías? Qual que é? Deixa eu ver aqui. Espera aí. Tá. Isaías, falando de Jesus, a maioria dos capítulos ele fala de Jesus, né? 53, 54. Tá. Você quer debater agora em 53? Você quer? Vamos fazer em 53? Quer? Ele foi o profeta que mais falou do Messias. Ah, Jesus. E pega um texto e vamos ver Jesus lá. Vai. Pega um texto, vamos ver Jesus lá em Isaías. Qual o texto que você quer que a gente... Vamos sair de João agora e vamos para Isaías. Vamos lá. Tá passando do arrebatamento, agora vamos sair de João, vamos para Isaías. Vamos lá. Eu vou com você, vai. Me dê o texto, vai lá, vamos lá, vai. Depois quer debater comigo, senhor. Nossa, senhor. Ah, professor, eu sei que é difícil. Se você... Você quer pegar um texto e quer ficar só naquele texto, não quer ler os... Por exemplo, como é que você estuda a profecia bíblica sem ler toda a Bíblia? A profecia bíblica, ela percorre toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Não tem jeito de você ler um texto e ficar só nele. Não. É só isso aqui e não existe outro texto que fala sobre isso. Certo? Mas vamos lá. Eu vou ler só um aqui, só para você ver aqui. Isaías 53... Está falando de quem aqui? Porque foi subindo... Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparecendo em formosura e olhando o nosso para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejamos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado, nos trabalhos... Isaías 61... Que é aquele texto clássico que o povo gosta, que ele leu lá na sinagoga. Você conhece esse texto também? Sim. E quem é esse? Cadê 61 aqui? Ah, tá. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me restaurar os contidos de coração. Ele lê esse texto lá nos evangelhos e falou aqui está o que Isaías falou acerca de mim. Hoje se cumpriu essa escritura nos vossos ouvidos. Então, se você for ler a Bíblia preso em um versículo, em um texto, você não vai entender a Bíblia nunca. Você tem que ler a Bíblia como ela toda... A Bíblia explica a própria Bíblia, certo? Você lê Gênesis, lá em Apocalipse fala de Gênesis, Gênesis fala de Apocalipse, Salmo fala de Jesus o tempo todo. São 150 Salmos. A grande maioria fala de Jesus, certo? Agora, que nem eu lhe falei, se você for crer na Bíblia, da sua forma, dizer assim, não, esse texto, não fala do Messias. Ué, mas lá nos evangelhos está provando que fala. Entendeu aí? Isaías 61, fala do Messias ou não? Pega a passagem de Lucas para mim, por favor. Pega aí, pega essa passagem aí. Onde se cumpriu? Lucas, o quê? Abre aí, por favor. Vou explicar mais um texto para você, porque é a única coisa que eu posso fazer mesmo, não tem jeito, é difícil. Então vamos. Então, eu quero que vocês... Só me escutem, eu estou escutando em meia hora aqui, agora você me escuta, escutei em meia hora e você aprende a escutar também, caramba. Seja educado, não me estressa não. Eu estou te ouvindo e estou calado. Então, quando eu falar, você escuta. eu quero a passagem do qual está o cumprimento de Isaías 61 em Lucas. Abre aí para mim, por favor. Vou te dar mais uma aula. Vamos lá. Ok. Não, Dalton, pode deixar. Vou pegar todos os textos que ele quiser. Vai lá. Onde está o cumprimento de Isaías 61 nos evangelhos? Eu sei que é Isaías capítulo 4, espera aí. Lucas capítulo 4. Ok. Fica com a sua Bíblia aberta em Isaías, tá? Para você comparar, tá bom? Tá. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui para você. Ah, achei, achei. E ele, ele ensinava na sinagoga e para todos eram louvados. Capítulo e versículo e livro, cadê? Ah, tá. Lucas capítulo 4, versículo 15. A partir do 15. Vamos lá. Chegando a Nazaré, onde foram criados no dia de sábado, segundo o seu costume, entrou nele, entrou nela e levantou-se para ler dentro da sinagoga. Foi lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu, achou o lugar em que estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim. Para. Vai pontuando. Vamos ler esse versículo novamente. Vamos lá. Primeiro, Jesus pegou o livro do profeta ou deram para ele? deram para ele. Ok. Quando Jesus abriu o livro, já estava a passagem aberta ou ele achou aquilo que ele queria ler? Você quer os detalhes mesmo, assim? É, eu não posso falar. Você quer o quê? Aqui é Bíblia, filho. Aqui é Isaías. Aqui a gente esmiúça o texto. Aqui não é revelação não, meu filho. Então pronto, vamos. Ele achou. Ele achou. O lugar em que estava escrito. Para aí, então. Vamos lá. Quando você quiser falar para mim de revelação, se algo fosse revelado, eu não preciso achar. Eu não preciso procurar. Já quando Jesus tinha que abrir o rolo, não é nem abrir que está errado, não é abrir, é desenrolar o rolo. Abrir isso aqui. Quando Jesus desenrolou o rolo, deixa eu falar o que eu estou falando. Quando Jesus desenrolou o rolo para você falar que a revelação é o poder de Deus, na hora que Jesus desenrolou, que colocou em arte, que é o instrumento para leitorar, já tinha que estar o texto do profeta, às vezes, para Jesus dizer que é cumprimento profético. Mas, ah, aí, porra não. Simplesmente, isso. Então, Jesus, Jesus tinha que fazer o quê? Desenrolar o rolo, quando desenrola o rolo, que ele coloca o iá, já se assina por lá, quando os crentes fazem assim, Deus fala comigo, pá. Só que não foi isso que aconteceu. Jesus procurou. Mas, vamos ler a profecia que Jesus deu e que falou que foi cumprimento nele. Eu falei para você ficar com o texto de Isaías aberto, tá? Aí, lê agora a profecia. Lê a profecia, por favor. Quer ver? Vai lá. Leia. Deixa eu pegar aqui. Ah, Lucas, eu leio aqui então, peraí, que eu leio para você então. Lucas, capítulo 4. Ah, você quer que eu leio no evangelho ou no Isaías? Não, por enquanto no evangelho, depois a gente vai para Isaías, vou te mostrar um negócio que existe aí. Ah, tá. Foi, foi lhe dado o livro do profeta Isaías e quando abriu, achou o lugar que estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque, pois me ungiu para evangelizar aos, os pobres e enviou-me para curar os quadrar, os contritos de coração. Ou quadradar, depende da versão, e tem várias versões, né? E aí? Ok? Leu? Vamos lá. Leia até o de novo. Calma, não, calma, calma. Pois, vamos lá, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, para quê? Ok? Deixa eu fazer a pergunta. Jesus evangelizou os ricos? Jesus evangelizou os ricos ou só os pobres? Mateus 11, 28. Vindo a mim, todos que estarem cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O propósito dele não era nem pobre, nem era rico, era todos os perdidos. E continua sendo até hoje. Mas, respondendo a sua pergunta, ele evangelizou os dois, tanto o pobre teve com ele como os ricos. Então, existe uma contradição na Bíblia, porque o cumprimento que Jesus está... Vou ler novamente, vamos ler, está escrito na sua Bíblia. O Espírito do Senhor é sobre mim, Jesus vai dizer, isso aqui é o cumprimento profético dele, né? Você está dizendo, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Então, a sua Bíblia se contradiz, não é inspirada, porque está escrito aí. Por quê? Por quê? Aí fica difícil. Só por causa dessa palavra pobre? Por causa dessa mesma palavra que o Espírito Santo inspirou, evangelizar os pobres. Então, evangelizar os ricos. E aí? E agora, como faz? Pega a sua Bíblia, a cabeça e a cabeça não avisa cair na sua Bíblia, tá? Quer que eu continue? Eu vou continuar. Quer? Você pode pegar o tempo que você quiser. Eu posso dizer de todos os textos. Porém, não sabe ela falar tão gente. Quer? Por causa de uma palavra? Uma palavra no texto? Não, não, não. Não é por causa de uma palavra, não. E Jesus está lendo, hein? E Jesus está lendo. Vamos lá, continuar? Calma, que eu não terminei. Eu só estou... Não, pode continuar. Estou observando... Estou observando... Vou falar aqui que não dá para falar. Estou observando ponto por ponto, tá? Ponto por ponto. Era para falar de arrebatamento, você foi para João, você foi para... Puta que pariu! Então, vamos para Lucas e Isaías 53, Isaías 61. Então, eu vou ponto por ponto. Agora, eu vou ler aqui. Vamos lá, continuar aqui, Lucas. Evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração. Versículo 19. A apregoar liberdade aos cativos. Para aqui agora. meu filho, explique para mim. Quando Jesus está aí, tinha alguém... A nação de Israel estava cativa? Estava cativa? É o que está escrito aí em Lucas. Aos cativos. Lá em Isaías, voltaram em cativeiro mesmo. Literalmente, no cativeiro da filha da Babilônia. aí no tempo de Jesus, para dizer que é Isaías lá, é cumprimento de Jesus. Tinha alguém, o povo de Israel estava cativo no período de Jesus? Estava. 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 Para o qual império que estava cativo? Não se trata de império, professor. Não é império. Aqui não está falando de império. O contexto de Isaías está falando de império. Cativa aqui significa pecado. cado, 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 pecado. Você sabe disso, professor? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Continua. Você quer dizer... Você sabe que a palavra aqui significa pecado. Tá bom. Cativos e pecado. Tá, pecado. Beleza. Cativo e pecado. Então tá bom. Tá bom. Apregar a liberdade aos cativos de pecado e dar a vista aos cegos de pecado também? É? É os cegos de pecado também? É? A cegueira é uma consequência do pecado. A cegueira é uma consequência do pecado. Certo? Então, aí a cegueira é consequência... Onde está escrito que a cegueira é consequência do pecado? Onde está escrito isso? Professor, todos os males, todos os males que existem é consequência do pecado. Todos. Certo? Todos. 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 Sem, 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 sem deixar nenhum para trás. Vamos lá. Pode conseguir. Não, calma. Agora vamos analisar esse assunto que você chegou. Que todos os males que existem. Então, se uma pessoa nasceu cega por consequência do pecado? É isso que você falou? A gente também fala sobre isso. É isso. Tá, leia pra mim João 9.3. Não, não. Eu sei que você ia tocar nesse assunto. Não. Você afirmou para não te provar. Vamos lá. Leia aí. João 9.3. Vamos ver se toda doença é consequência. Leia. Não corre. Leia pra mim, João 9.3. Não, não vê se a tua afirmação. Professor. Fala e leia pra mim. Não. Eu vou ler pra ele. Ele falou que toda doença é consequência do pecado? Ok. Vou ler pra ele. Sabe que sai pela tangente aqui? Não sai não, filho. Não quis debater comigo? É, agora você vai falar. Agora você tá mudo. Porque você vai ter que me ouvir isso não tem educação que eu ficar aqui, ó. Jesus respondeu. Nem ele. Vamos pegar o cego de nascença. E os seus discípulos vão pegar o cego de nascença. E passando Jesus viu um cego de nascença. Segundo a teoria do camarada aí, segundo a teoria do Cristino, ele nasceu cego de nascença por questão do pecado. É o que você afirmou, Cristino. Vamos ver se é o que você faz do pecado. Olha a tua Bíblia te refutando. A tua Bíblia te refutando. Vamos lá. Você não queria o caso disso, né? Então, vai passar a vergonha aqui agora. Vamos lá. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou é ti ou seus pais para que nascesse cego? Olha o que o seu Jesus respondeu. Jesus respondeu. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Ou seja, quem está certo quando a pessoa nasce cego de nascença é o Cristino. Porque a pessoa nasce cego de nascença por causa do pecado. E o Jesus, o próprio Cristino, está dizendo que isso aí não existe. Quando a pessoa dá um defeito, não é por questão de pecado, não. E aí, Cristino? Responde agora. O que você me diz disso? Responde. Você está acima de Jesus? Não, não, não. Primeiro que você está certo o texto e segundo que isso é uma exceção. 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 Certo? Esse texto é uma exceção. Certo? Para Jesus explicar para ele. Ah, exceção. Mas, professor... concordar com o marxismo, né? Ah, entendi. Vai lá. Ah, então, professor, se não fosse o pecado, nós estávamos no Jardim do Ed. Certo? Oh, meu Deus. Se não fosse o pecado, nós estávamos no Jardim do Ed. Muito obrigado pela sua participação. Você falou que queria debater arrebatamento. Infelizmente, ficou claro para todas as pessoas. você tem que estudar um pouquinho mais. Você tem que saber primeiro o que fazer. Primeiro, você tem que aprender a debater. Tem que aprender. E ainda falei, vamos contar um texto só. Termina, depois vai para o outro. Eu falei, vamos usar em um, depois vai para o outro. Aí você usa a linguagem apelativa. Isso aqui está gravado, fica gravado, o Google vai ver. Então, assim, quando você quiser debater, primeiro, venha debater o tema específico. E não use linguagem apelativa. Se ele estava debatendo com um teólogo, com um exegete, eu tenho minha crença, eu tenho minha fé e não envolve minha crença e minha fé em termos de interpretação de texto. Hoje não faço mais isso. Hoje é neutralidade. E um dos problemas que eu enfrento com pessoas como você é justamente isso. É colocar a crença e a fé e acho que a crença e a fé colocada no texto vai fundamentar, vai provar alguma coisa e não prova. Prova, sim, para pessoas leigas. Isso aí você vai provar realmente. Você vai pegar os textos que você quiser, como você mesmo falou. Não, tem a Bíblia toda, isso aí você vai conseguir ludibriar os leigos. Não, é o meu caso, tá? Eu não estou aqui para ludibriar você porque eu não estou usando nem de crença e nem de fé para ludibriar. Estou aqui para ensinar, é o que eu queria fazer, lhe ensinar. Mas como muitos, você tem o mesmo problema também. Você já tem os seus preconceitos formados na sua mente, então você quer respaldar o que você já aprendeu, o que você acha que é certo, o que você acha que é verdadeiro. Então, por mais que eu especifique qualquer texto para você, não vai servir para você, porque você vai usar animais na coletiva, revelação como você usou, poder de Deus, inspiração, entende? E isso para um acadêmico como eu, isso não é fundamento e não tem como debater sobre esse assunto. Mas, obrigado pela sua participação. E esperei muito quando sair o seu áudio funcionar. funcionou, você falou que queria debater, tentei, já passou uma hora que eu dei para você, uma hora não, uns 40 minutos aqui com você, mas infelizmente não deu, mas fica para outra oportunidade. Beleza, Cristina? Fique com as suas considerações finais. Professor, tá, então, nós estávamos no arrebatamento, eu apenas provei para você que a revelação existe, agora você não aceitou, mas eu li o texto e provei, certo? O que eu entendo da sua parte é que você não crê na Bíblia, aí fica difícil, aí você tem razão, certo? Se você não crê no que está escrito aqui, claro que você vai dizer, olha, eu não quero saber da sua crença, da sua fé, ué, mas ninguém estuda a Bíblia sem crença e sem fé, é impossível. De onde você tirou o que eu não creio na Bíblia? Quem falou isso para você? Algum momento eu falei que eu não creio na Bíblia? Eu falei isso quando? Você. Você não falou o que eu falava, você disse que não crê em revelação da Bíblia. Ah, não, eu falei, revelação. Você acredita em revelação? Sim. Sim? Faz o seguinte para mim, então, revela para mim aí onde serão os próximos estupros de criança e de mulher, revela aí para mim, por favor. Ah, você partiu aí para... É revelação. Não, revelação, isso é revelação, revela aí para mim. Revela aí para mim. A gente pode chamar isso também de adivinhação, não? Então, adivinha para mim, adivinha. Então, pode adivinhar, adivinha para mim, onde está? Adivinha para mim. Vai lá. O seu Espírito Santo que você tem, adivinha para mim, onde serão os próximos estupros de mulheres e crianças? Onde serão? Vamos lá, pede para o seu Espírito Santo adivinhar e revelar, vai. Ah, pelo amor de Deus, conversa fiada, muito obrigado pela sua participação, sucesso. Um abraço para você, um abraço. Pronto. É isso que acontece. Fala, Luiz Carlos, seja bem-vindo, boa noite. Eu sou, como sempre, acompanhando aqui. Fica difícil, Eli, eu vou ser sincero, eu não entraria não, o senhor sabe que eu sei, eu tenho minha fé, tenho minha crença, não é? E respeito, como sempre. Mas eu não entraria não para falar, primeiro, primeiro, para a pessoa abordar um texto, tem que conhecer o grego. Segundo, não existe o original, não existe, isso é cópia de cópia, de cópia de cópia, se eu não me engano, o livro de Mateus tem dez códex diferentes, um do outro, mesmo meu Deus. Luiz Carlos, sabe o que mais me admira? Sabe o que mais me admira, no Cristino? O cara tem uma biblioteca enorme atrás dele e não sabe nada a respeito daquilo que ele tem. Sabe por que ele não aprende nada? Não adianta ter livros, livros e mais livros, e colocar fé e crença. E pode acreditar que ele deve ter livros lá, não está colocando fé e crença não, mas não adianta, infelizmente. Pois é, pois é, professor, eu fico aqui como sempre acompanhando, né, e aprendo muito, muito, muito mesmo, aprendo demais. E parabéns, professor, parabéns até pela paciência aí, que eu vi que eu não fico olhando aqui, sabendo não é pular pela... Sabendo não é pular... Sabendo não é pular... como é que se segurar aí, tem que saber se segurar. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Eu estou acompanhando aqui, vou ficar ainda acompanhando, de vez em quando eu vejo também, você ir lá no Miranda lá, e vou lá acompanhar também, eu vejo que o pau quebra, viu? E hoje, para as pessoas verem, gente, eu tento, eu tento, gente, eu tento, eu tento ficar, só que aí começa, não tem jeito, gente, é todos os todos, sem exceção, todos que vêm debater aqui comigo, se fizermos um fundamento, deslancha, o negócio vai top. Quando começa o malabarismo, não, vamos para o texto, não, vamos para a revelação, não, vamos para isso, que diz que conhece, que me refuta. Não adianta, quando vai entrar, eu sei que vai entrar, não tem por usar, porque é assim, isso eu já falei, gente, isso é ego, quando a pessoa, não tem humildade, ela vai usar linguagem apelativa, escuta o que eu estou dizendo, que isso é regra, eu tenho a minha humildade, em reconhecer aquilo, que eu não sei quantas lives, todo dia eu faço, vocês mandam pergunta para mim, professor, isso aqui eu falo, gente, não sei, não escutei, vou procurar estudar, isso chama-se, humildade, mas quem não tem para não, isso aí professor, é porque Gênesis, é porque Apocalipse, é porque Ezequiel, aí faz o malabarismo, porque não tem humildade, aí o professor Fábio, tem que ir para o cara, tá bom, vamos para esse texto, aí quando vamos para aquele texto, não, não, vamos por, aí vamos por, ele pode pegar, todos os textos da Bíblia, e eu vou provar todos, por mais N, que a fé e a crença dele, não vai fundamentar, nenhum daqueles textos, porque ele está usando de achismo, gente, eu sou professor, me desculpe, eu sou professor, eu sei o que eu faço, eu sei muito bem, não é à toa, eu estou há 24 anos, exercendo a docência, 24 anos, só no YouTube, eu tenho 13 anos de YouTube, eu conheço isso, eu fui crente de igreja, crente de igreja, do Rete Té, do Rudopiá, do Charamadai, da Silidé, eu já fui disso, já fui de monte, já fui do manto, conheço meu pentecostal, conheço meu tradicional, então, quer debater comigo? Debata com o fundamento, pelo amor de Deus, do mesmo fascismo. Olá a todos vocês, bom gente, eu aqui pedi a gentileza, para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, assume o sininho, para você receber as notificações, e você também pode obter mais conteúdo, mais informações, de alguns vídeos, lá no meu site, no www.professorfazosabir.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau! Tchau, tchau!